Falar sobre a tragédia no Sul, o que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos dias, isso tem levantado questões críticas sobre estratégias de resposta e prevenção a desastres naturais, não é Daniel? Isso é um grande problema, Pitoli, até se a gente comparar com algumas questões internacionais. A gente começa a perceber que, infelizmente, a política no Brasil cobra muito imposto. Eu até tenho falado muito, tenho criticado muito disso, porque a gente tem muitos impostos, não só em âmbito municipal, federal, estadual e todos os aulas que você puder imaginar, a gente tem muito imposto. Principalmente o empresário, classe média, é o que mais sente o impacto desses impostos. E aí, quando você vê a conversão desses impostos em benefícios ou para aquilo que eles deveriam servir, a gente não vê isso acontecendo. O que aconteceu? Exatamente na mesma época em que está acontecendo esse problema no Rio Grande do Sul, nós estamos com exatamente o mesmo problema no Texas, principalmente aqui em North Houston, onde a gente tem visto o transbordo do rio e, obviamente, muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas perderam tudo, muitas casas embaixo da água. E aqui nós tivemos também, aqui na Rota dos Tornados, que pega desde College Station ali, que é oeste de Houston até Waco e ela vai até Oklahoma, nós temos aí um aumento gigantesco de tornados nessa época do ano. Então, juntou a chuva e o tornado, o que não acontece no Rio Grande do Sul. Mas aqui nós tivemos uma única criança morta por causa da linchê. Uma fatalidade, um absurdo. Todos aqui se comoveram e cobraram, não só o governo do estado, como também os governos ali, os administradores municipais ali. E aí eu vejo o Rio Grande do Sul, onde nós tivemos aí um terço da população que foi afetada aqui, tá? Aqui foi três vezes maior a área que houve o alagamento do San Jacinto. No Rio Grande do Sul, nós tivemos um terço dessa área de alagamento. Um terço da população que foi afetada está no Rio Grande do Sul. E nós tivemos, até ontem, se eu não me engano, 100 mortes. Daniel, atualizados em 113, né, João? 113 atualizadas, Daniel. Pior ainda, né, Pitório? Pior ainda. Aí a gente vê o nosso presidente falando que ele quase não dormiu à noite comovido com a imagem do cavalo no telhado, tá? Aí a gente ouve os nossos governantes federais, ministros, dizendo que não mandaram dinheiro para o Rio Grande do Sul e não mandarão porque esse não é o momento certo. Quando vai ser o momento certo de ressuscitar essas 113 pessoas, né? Ou ressuscitar as 114, 150, 200, sabe Deus quantas, né, que ainda ali estão precisando de coisas? Eu realmente não entendo o que acontece no Brasil, eu não entendo a mentalidade do governo. Eu acho que chega a ser um pouco proposital, porque ele fala, olha, deixa a gente receber as doações aqui, porque se os trouxas, além do imposto, ainda mandarem doações, a gente não precisa mandar nada e sobrar mais dinheiro para a gente dividir aqui entre a gente. Essa é a impressão que eu tenho, porque não faz o menor sentido mandar ajuda depois que o problema já acabou. Exato. Daniel, e tem uma outra situação, né? O norte-americano aprende, aprende. Por exemplo, tiraram lições do Katrina, muito provavelmente, que se viveu em New Orleans ali em 2005. Deve ter servido de exemplo, né? Aqui não. Eu estava na Flórida quando teve o Katrina. Eu peguei o Katrina. Então, olha, Daniel, em setembro do ano passado, a mesma região do Vale do Taquari, aqui no Rio Grande, passou por algo exatamente igual, agora numa proporção maior em número de municípios atingidos e mortes, é claro, mas tivemos 50 óbitos ou mais ali em setembro do ano passado. E, por exemplo, eu perguntei hoje para o Tenente Coronel Zucco, deputado federal, que está trabalhando lá na linha de frente no sul. Eu falei, Zucco, dá para imaginar que não mapearam as famílias que estão isoladas, que trabalham no cultivo, na agricultura, na pecuária, que estão isoladas nas regiões serranas do estado do Rio Grande, e estão agora ilhadas e sozinhas, desamparadas, sequer mapearam as famílias. Então, quer dizer, Daniel, o Brasil não aprende com as tragédias. Não aprende e parece que não tem interesse em aprender. Esse é o grande problema, é a falta do interesse de aprender, a falta da consciência de que, olha, isso aqui pode acontecer, é uma coisa que não há como a gente impedir, não tem como a gente impedir uma chuva, não tem como a gente impedir um tornado, não tem como a gente impedir um furacão, não tem. Mas a gente tem como prevenir, pelo menos, que quando isso aconteça, a gente tenha, pelo menos, a condição de responder de uma forma mais ativa, mais emergencial e mais com resultados melhores. Daniel, eu vou fazer a minha leitura para você com relação ao resultado disso. Já se decretou o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, já foi aprovado pelo Congresso, isso segue até 31 de dezembro, o que significa também, Daniel. Estamos num ano de eleição municipal, Rio Grande do Sul tem 497 municípios, destes até agora, 403 afetados pela chuva e temos compras sem licitação, com dinheiro público, até dezembro. Por isso que não é bom arrumar isso, viu, Daniel? Não é interessante, infelizmente não é interessante e, infelizmente, isso já está enraizado na cultura política do Brasil. Então, não é simplesmente mudar um presidente que vai mudar. A gente precisa mudar a estrutura política inteira e a consciência inteira da sociedade, se a gente quiser olhar lá para frente e enxergar um Brasil um pouco melhor daqui a uns 20 anos. Agora, a diferença nossa aqui também, Daniel, e talvez essa tragédia agora comece a mudar a relação do povo com o povo e do povo na cobrança dos políticos. O norte-americano tem essa característica. Os seus representantes vão cobrar, se não houver uma ação de prevenção, de diminuição dos impactos e o povo também cobra de um jeito diferente, não é, Daniel? Cobra e atua, né? Eu vi muita gente aqui, na área onde eu moro, é sul de Houston, e onde eu trabalho também, a gente não viu nada disso, tá? Não, nada. São dois mundos distintos. Dá uma hora e meia até onde tudo isso está acontecendo e a gente, no sul, não viu absolutamente nada dessa situação. Vimos muitas chuvas, vimos muitos ventos. O vento foi tão forte que arrancou. Eu tenho na frente da minha casa, eu tenho um pole de alumínio que eu tenho a bandeira do Texas na frente da minha casa. Ele arrancou com concreto e tudo. Pra você ter ideia de como foi forte o vento. Ele arrancou o pole da bandeira com concreto e tudo que estava enterrado. Então, ali no norte foi muito pior o que aconteceu. E a gente vê na televisão imagens da própria população regional pegando os barquinhos pequenos, os botes que eles têm em casa e indo buscar as pessoas, os vizinhos, os animais que ficaram por ali. Eles mesmos ali estão fazendo e tentando ajudar o bombeiro e o poder público. A Guarda Nacional foi pra lá também. Agora, Daniel, e essa tragédia repercutiu de alguma forma aí? A gente acompanhou alguns telejornais, inclusive um fez uma animação. O João, a gente não veiculou aqui, mas fez uma animação mostrando o volume d'água e a velocidade do volume d'água chegando em pontos aqui do Rio Grande do Sul. Teve uma reverberação aí também, né, Daniel? Teve, teve sim. E teve uma... Inclusive, houve aqui uma crítica que eu achei... Como brasileiro, a gente se incomoda quando alguém fala do Brasil e não é brasileiro. Brasileiro a gente até aceita falar mal do Brasil, mas americano falar mal do Brasil, a gente fica... a gente não gosta muito, né? Como terceiros falando mal do filho da gente. A gente pode falar, eles não. Exato. Incomoda um pouco. E eu vi um repórter aqui fazendo essa comparação do que estava acontecendo aqui no Texas com o que aconteceu no Brasil, e ele falou que as autoridades públicas brasileiras erraram o volume d'água por dois metros. Pô, quem que erra um volume d'água por dois metros, né? Quando você tem aí hoje a tecnologia, quando você tem aí todo o preparo, quando você tem profissionais dentro do poder público que deveriam prever isso, quando você tem os radares, as sondas, as análises e tudo mais, você erra que a água vai subir dois metros a menos do que ela realmente subiu. Então, isso acaba não só trazendo uma consequência para o pessoal do resgate, que estava esperando um impacto e teve outro que foi dois metros mais alto, como também as pessoas que estavam dentro de casa falando, olha, se subir 50 centímetros, não vai chegar na minha calçada, mas se subir dois metros e meio, vai passar no meu teto. É um absurdo. Olha, Daniel, isso, você não imagina o que está acontecendo aqui, com relação, já resolveram, mas aconteceu retenção de caminhões com doações na divisa do estado entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nem para isso a gente está organizado. Por exemplo, Daniel, agora tem em Lisboa 30 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul. Não há uma conversa entre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil com o Ministério das Relações Estrangeiras de Portugal para o envio de doações. Então, sabe, Daniel, mas é um bater de cabeça com coisas tão básicas, com coisas tão, assim, elementares. E a Anvisa barrando remédio? Pois é, pois é. Então, mas coisas que vão superando à medida que a notícia vai chegando. Então, assim, ó, barraram o caminhão, ô, libera o caminhão, ô, barraram não sei o quê, ô, libera... Sabe, Daniel, é um... Eu chamo de administração por susto. Não pode dar certo, Daniel. Não pode dar certo. Não tem como dar certo. Essa sua expressão é perfeita. É administração por susto. Aconteceu, ô, meu Deus, vamos resolver. Tem que ter ali já uma ordem de comando e uma decisão feita. Deixa passar. É um estado de calamidade. Deixa passar. Não tem o que fazer. Deixa passar. Anvisa. Tá mandando remédio. Ah, não, deixa eu ver a receita do remédio. Pô, não tem médico pra dar receita do remédio. Tá embaixo da água. Não tem como assinar com a caneta embaixo da água. Deixa passar. Infelizmente, essa é a cultura da burocracia.